Oizinho! Começando esse vídeo barra vlog aqui direto do quarto da minha mãe, porque é um lugar que tá com menos barulho agora, nesse horário. Hoje vai ser um vlog meio vídeo, meio vlog, meio vídeo, meio vídeo, meio vlog, em que a gente vai conversar sobre os livros de Aene, que é aquela série que foi inspirada, né? Que inspirou a série Anne with a Knee, que é da Netflix, e eu estou assistindo a série com a minha mãe, e eu estou lendo os livros, eu tô quase terminando o primeiro, faltam 20 páginas pra eu terminar. E eu queria conversar com vocês daí, sobre a diferença série versus livro, o que eu tô achando da leitura, e tudo isso. A série é uma série que absolutamente me cativou e ganhou meu coração, e eu queria muito ler o livro pra ver se eu ia amar tanto quanto, e eu tô amando também, porque é uma leitura super gostosa e fluida, e tô amando. A princesa Cordélia chegou ao reino mais lindo do mundo. Ela não conhecia uma alma sequer, e temia que ninguém fosse gostar dela. Nós pedimos que a senhora Spencer trouxesse um menino. Não me querem. Não precisa chorar, houve um erro, só isso. Uma menina pode fazer tudo o que um menino faz, e mais. Mas antes de começar, já sabe, né, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com seus amigos ou com suas amigas que também gostam da Anne, e que você gostaria de passar essa mensagem pra frente. Deixa o seu like, me segue no Instagram se você não me segue, que por lá tem muito conteúdo diferente do que o que tem aqui no YouTube. Tenho também o canal de vlogs, que por lá vocês acompanham minhas leituras em tempo real e minha rotina. Lá tem vídeo toda quarta-feira ao meio-dia, vai conhecer minha marca, se você não me conhece. Aqui embaixo vai ter link de compra na Amazon pra você comprar qualquer livro, ou os livros da Anne na Amazon. E comprando por esse link você me ajuda muito. E esse marcador é o da minha marca, que esse aqui especificamente está esgotado, mas tem muitos outros à venda por lá. Acabei de terminar de ler Anne de Green Gables, li em um dia e meio meu recorde dos últimos tempos. Fazer muito tempo que eu não li um livro tão rápido. Eu amei. É muito diferente da série. É muito, muito, muito diferente da série. Em algumas coisas. Mas enfim, eu amei. Eu tô assim, ó. Olha eu linda aparecendo neste vídeo. Eu nem ia aparecer bonita assim. Só que, sabe o que aconteceu? Eu comecei a gravar hoje outros vídeos, eu tava bonita. Falei, meu, vou aproveitar, vou aparecer bonita no vlog da Anne também. Que nem é vlog, né? Mas queria contar pra vocês. Bom, vocês sabem, contei pra vocês ontem, que eu terminei de ler Anne. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o quê? As diferenças do livro versus série. E depois eu vou começar a ler o outro livro. E eu farei um diário de leitura do outro livro. Tudo nesse vídeo, tá? Esse vídeo vai ficar enorme pra honra e glória do Senhor. Gente, é maravilhoso. O primeiro capítulo desse livro é extremamente parecido com o começo da série. E aí, assim, o começo dos dois caminham muito bem juntos. Eles são bem, bem, bem parecidos. Tanto que até alguns diálogos que a Anne vai ter com a Marilla e com o Matthew no começo do livro são quase iguais aos diálogos que ela tem na série também com os dois, quando ela tá chegando na casa, enfim. Só que tem vários elementos de enredo que são bem diferentes um do outro. E tem muitos personagens que tem na série que não vão aparecer aqui no livro, que foi pra mim o ponto fraco do livro, porque eu tinha me apaixonado por esses personagens na série e nós não vemos isso no livro. Que é o caso, por exemplo, do Koa, que é que... Koa? Eu esqueci o nome dele. Gente, eu esqueço o nome de personagem, tá? Mas eu vou colocar a foto pra vocês. O amigo da Anne, ele não existe no livro, o que me deixou triste, porque eu achei que ele existia. E a família dos amigos do Gilbert também não aparece em um livro, pelo menos não agora, que é o amigo dele, que eu não me lembro o nome, e a esposa do amigo dele, que eu também não me lembro o nome. Não tem esse povo aqui no livro. E também no livro não tem esse detalhe do Gilbert ir trabalhar num navio e sumir de Avonlea por um tempo. Ele não... isso não acontece. E isso também me deixou um pouco triste, porque eu gosto muito dessa parte da vida do Gilbert na série. E aproveito pra dizer também que eu gosto mais do Gilbert da série do que do Gilbert do livro. Se bem que no final da série o Gilbert fica bem chato, assim, com a Anne e tal. Tem uma morte no livro que partiu o meu coração e que não tem na série. Ponto pra série nesse... nesse período, porque, nossa, eu detestei que isso aconteceu. Fiquei muito, muito triste. E pra mim foi uma surpresa o desfecho desse livro comparado ao desfecho da série, porque tem alguns detalhes que a gente vai ver que realmente foi modificado na série, porque a série acaba, né? Dá pra continuar a série a partir do momento que ela acabou e tem uma briga enorme judicial rolando aí, porque parece que é a Disney que é comprar a série, alguma coisa assim, né? Eu não sei direito. Mas tá tendo uma briga pra continuar a série ou não. É que o livro continua, e muito, né? Porque depois desse livro aqui vai ter vários outros livros e a série vai até a Anne ficar bem velhinha, né? Eu amei os dois. Eu acho que a série ganha muito e muitos detalhes, principalmente porque ela consegue explorar muito melhor a própria Anne e outros personagens, que no livro a gente não tem isso. Eu gosto mais da Rachel, que é aquela vizinha amiga da Marilla. Eu gosto mais dela no livro do que na série. Na série eu acho ela insuportável, e no livro ela é até bem legal, assim, mesmo sendo uma velha fofoqueira chata. E tem muitos detalhes, assim, que se você for traçar mesmo um paralelo, buscando fidedignidade, uma coisa fidedigna, você vai gostar mais da série mesmo. Só que, assim, o livro é tão fofo quanto e dá pra você se apaixonar muito pelo livro também. Eu tô bem ansiosa pra ler o próximo, que é o Anne de Avonlea. E eu acho que eu vou ter boas surpresas, assim, em relação a isso, justamente porque a gente vai encontrar uma Anne nova que a gente não chega a conhecer na série. A série inteira é apenas esse livro aqui, os dois terminam ali bem no mesmo ponto, e eu fico bem feliz com isso, sabe? De ver que eles conseguiram fazer uma coisa tão grande e completa de um livro, assim, que é relativamente curto, né, gente? E eles aumentaram muito a série. Tem vários personagens que a gente não encontra no livro, como aquele ridículo, nossa, eu odeio aquele menino, que estuda com a Anne, que faz bullying com todo mundo. Eu odeio aquele menino. E não tem ele no livro. Não tem também o casamento da Prissy com o professor, que vai rolar essa polêmica aí na série, em que uma aluna da amiguinha da Anne vai quase se casar com o professor. Não tem isso no livro. Não vai falar aqui sobre a liberdade da mulher e também não vai falar sobre racismo, que são dois assuntos que são bastante abordados na série e que eu acho super interessantes. A gente percebe que a Netflix tem seguido uma agenda social-política que ela tem colocado em todas as séries. De forma sutil, você percebe isso tanto no Stranger Things, quanto na Emily in Paris, quanto no... na Anne, quanto em tantas outras séries. A gente vê que a Netflix tem seguido aí uma linha. E não se enganem achando que a Netflix ama as pessoas e quer que as pessoas se sintam amadas, representadas. A Netflix quer ganhar dinheiro. E são pautas que são hoje muito bem colocadas e muito apontadas o tempo todo. Hoje, você vê pessoas sendo canceladas a todo momento quando estão envolvidas com situações que não vão de acordo com aquilo que o mundo quer ver hoje. Enfim, você vê muito nitidamente isso. E eu lembro muito de uma época em que... No Booktube, inclusive, falou sobre isso porque muitos livros LGBTs estavam sendo vendidos e as pessoas estavam confundindo, achando que as editoras eram pessoas... eram pessoas incríveis, almas amorosas que amavam as pessoas. Quando, na verdade, gente, quando esses assuntos estão... Esses assuntos estão muito em voga, muito. Liberdade da mulher, LGBTQIA+, é... Tudo. Esses temas estão muito, muito, muito em voga hoje. E por isso que eles estão em todos os lugares. Porque se a gente estivesse num outro momento, num momento em que esses assuntos não estivessem em pauta, eles não estariam na televisão e nos livros igual era antes. Então, não confundam. A Netflix não é uma empresa que ama as pessoas e se importa. Não. Ela só quer ganhar dinheiro em cima de pautas sociais. Não confundam esses grandes nomes e empresas e... É... Multinacionais com pessoas que querem lutar pelo direito das outras. Que é muito diferente. Nós estamos num mundo capitalista que não se importa como ser humano, tá? Não se confundam. Enfim. E aí a gente vai notar muito isso. Porque, por exemplo, esse livro aqui, ele é de 1840 ou alguma coisa do tipo. Versus uma série que foi escrita num contexto sociológico, social, extremamente diferente do que é aquilo que a gente vê aqui. Na... Em uma série bem mais inofensiva, no sentido de é uma coisa extremamente educativa, infantil, e escrita em uma época totalmente diferente do contexto social que estamos hoje. Então, por isso, que nós vemos tanta coisa em um e não vemos em outro. Mas acho que tudo bem, acho que faz sentido. Bem, acho que faz total sentido essas linhas serem diferentes, principalmente por conta mesmo do contexto social e atual que nós vivemos, estamos, e que esse livro se passava antes. Enfim, eu amei a leitura mesmo, mesmo, mesmo. Foi muito gostoso. Eu li em um dia e meio, coisa que não acontecia há tanto tempo. E a série é perfeita. Eu amei muito a série. É... Nossa, mesmo, assim, ganhou meu coração de uma forma que eu não imaginava. E o engraçado é que, nos três primeiros episódios, eu falei, mãe, eu não vou aguentar assistir, que essa menina é insuportável. Eu tinha odiado a Anne, porque ela era muito louca, assim, dramática, e eu não gostei dela. Eu fiquei com o ranço da Anne nos primeiros episódios, e minha mãe falou, insiste, porque minha mãe já tinha assistido, e ela tá assistindo de novo comigo. E ela falou, não, filha, vamos assistir que você vai gostar. E aí eu insisti, assisti com ela, e tô amando, minha mãe acertou em cheio, e minha mãe também ama a Anne, minha mãe também quer ler os livros. E é isso, vou começar a ler o Anne de Avonlea, e aí a gente volta pra conversar. Oi! Voltando depois de um tempão, nesse vlog, porque finalmente estou lendo o Anne de Avonlea, comecei a ler, anteontem, eu acho. Aqui a gente tá vendo uma Anne bem diferente da Anne do primeiro livro, ela já vai tá mais madura, se eu não me engano, quando ela tem 16, ou 17 anos, 16, ela tá dando aula, ela tá, meu Deus, cachorro da vizinha, não sei o que é pior. Ela tá dando aula, e uma coisa muito legal vai acontecer aqui, que numa situação, duas crianças começam a morar com ela e com a Marila, em Green Gables, e é muito legal ver esse desenvolvimento também, desse relacionamento, elas cuidando, né, dessas duas crianças, eu vou adiantar aqui a minha leitura, e assim que eu terminar, eu venho falar com vocês de novo. Terminei de ler o Anne de Avonlea, li super rápido também, mas esse livro foi uma quebra de expectativa, assim, bastante na minha vida, porque o primeiro livro, que é o Anne de Green Gables, eu amei, foi favorito, cinco estrelas, eu fiquei super envolvida, e querendo saber pra onde que a história ia, e esse aqui foi totalmente ao contrário, fiquei desinteressada, com preguiça, sem curiosidade de saber o que ia vir pela frente, e eu fiquei pensando, cara, nem sei se eu vou querer continuar a série, sabe, e o pior é que eu tenho os livros tudo aí. Eu quero saber como é que vai ser esse desenvolvimento da Anne, se transformando em uma mulher de... uma mulher mesmo, que trabalha, que vai ter filhos, que vai se casar, eu sei que elas casam com o Gilbert, mas... sei lá, eu tive a impressão de que ele é muito repetidamente aquilo que a gente lê no primeiro livro, pros níveis dos acontecimentos e das aventuras da Anne crescessem nesse segundo volume, mas eu sinto que elas mantêm exatamente o mesmo padrão do primeiro volume, e eu fiquei decepcionada, assim. Fico triste com isso, porque eu tava amando muito, eu tava super empolgada pra continuar, e aí vem esse que foi, assim, uma super decepção mesmo, assim. Tem algumas partes que são interessantes, aí ela vai desenvolver uma amizade com uma senhora mais velha, que é algo que a gente vê na série de televisão que não tinha no primeiro livro, nem sei se é a mesma personagem, mas eles mudam, né, a história, mas ela vai fazer amizades com pessoas mais velhas, ela vai cuidar, então, desses gêmeos que vão morar com ela e com a Marilla, mas, meu, as coisas não vão muito pra frente, a gente termina esse livro exatamente da mesma forma que termina o primeiro, e eu fiquei triste, assim. É claro que é uma história tão longa, né, o livro tem, essa série tem o quê? Acho que 13 livros, talvez a autora queria esticar ela, mas poderia ter colocado umas coisas mais, sei lá, não sei, tem, os capítulos são curtos, com subtemas ali, subtramas bem curtinhos, que são resolvidos nos próprios capítulos, e sei lá, gente, talvez eu guarde esse livro pra ler, assim, numa época em que, e o próximo, né, em que eu esteja precisando, sei lá, talvez sair de uma ressaca, ou ler algo mais gostosinho, porque é uma leitora gostosa, não entendam mal, mas eu fiquei muito decepcionada, e eu fiquei meio, tipo, meu, é mais do mesmo, assim, parece que eu já li essa história toda aqui, não falou, 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 e não foi muito pra lugar nenhum, e eu fiquei muito triste, fiquei decepcionadaça mesmo. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, aí, dessa minha jornada, lendo o primeiro e o segundo livro da série da Amy, talvez eu vá ler mais pra frente esses próximos, não sei dizer, tudo está sem resposta, mas espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve nesse canal, não se esquece que, tá chegando a Black Friday, vai ter especial de vídeos aqui no canal, compra com meu link pra me ajudar, aqui embaixo vai ter link dos livros da Amy, pra vocês comprarem na Amazon também, usa o meu link pra ajudar o canal a crescer, me segue no Instagram, fica pertinho, porque dezembro tá chegando, e vai ser simplesmente perfeito, esse dezembro, que vai ter vlogmas no canal de vlogs, e vai ter dezembro da felicidade aqui no canal, me segue no Instagram, pra você não perder nada, vai conhecer a minha marca se você não conhece, e é isso, muito obrigada pela sua companhia, beijo enorme, e tchauzinho.